Música Terminou nesta quarta-feira o prazo para regularização do título de eleitor. No fórum eleitoral o movimento foi grande. Quem não fez o recadastramento biométrico está impedido de votar nas eleições municipais deste ano. Mesmo com seis meses para fazer o recadastramento biométrico, a cena que já era esperada aconteceu. Grande parte dos eleitores deixou novamente para a última hora a atualização do título. Grandes filas se formaram e o fórum eleitoral ficou lotado. Para atender ao grande número de pessoas, os atendimentos de segunda a quarta começaram às nove da manhã e não ao meio-dia, como é o horário normal. Outra diferença também é no número de guichês. Até o fim de março e começo de abril, haviam 75 guichês para o atendimento. Agora, apenas 15 estavam funcionando. Eu queria saber por que você deixou para a última hora para fazer o recadastramento. Ah, porque a gente vai deixando, vai deixando, tem prazo e, enfim, deixa sempre para a última hora, né? Agora tem que aguardar na fila aqui até ser atendida. Tem que aguardar e sem reclamar, né, quem mandou deixar para a última hora. Então, espera bem quietinho e paciente. Eu queria saber por que o senhor deixou para a última hora para vir fazer o recadastramento. Como todo brasileiro, sempre deixo as coisas para a última hora, mas na realidade foi trabalho e estava viajando. No meu caso, né, só deu para mim vir hoje mesmo. Já vim aqui quatro vezes, porém hoje foi que deu para vir para tentar finalizar mesmo. Então tem que aguardar na fila aqui para até ser atendido, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. A Guarda Municipal de Foz vai completar nesta quinta-feira 22 anos de existência. E uma cerimônia de aniversário está marcada para esta quinta, às 9 horas da manhã, na sede da AGM. Toda a comunidade é convidada para participar das homenagens. E por falta de material, os passaportes vão demorar mais tempo para ficar prontos. Quem fez o pedido para a retirada do passaporte vai precisar de um pouco mais de paciência para receber o documento. Os passaportes solicitados a partir do dia 20 de abril não vão ser entregues no prazo regular, que é de seis dias. O atraso aconteceu pela falta de matéria-prima para a confecção da capa do documento, que é feita de um material especial. A Casa da Moeda afirmou que o principal motivo para esse atraso na fabricação do passaporte foi o aumento inesperado na demanda de pedidos. E que o material que é importado já foi pedido e que em 15 ou 20 dias o problema já estará resolvido. O que acontece? A Casa da Moeda alega que já fez esse tipo de solicitação, mas que provavelmente o seu estoque operacional não tenha sido reposto a tempo, de modo a que ela mantivesse. Claro que nos dias de hoje nós sabemos que todos estão com seus custos muito controlados, mas provavelmente eles devem ter trabalhado com um estoque muito pontual ali e não esperavam o surgimento de uma demanda um pouco maior em relação às estatísticas que apresentavam no ano de 2014 face 2015. Em 2015, nos primeiros quatro meses do ano, a retirada do passaporte manteve um nível constante. Em janeiro foram 558, fevereiro 501, em março foram 653, em abril foram 520. Já em 2016, o índice aumentou subitamente e acabou pegando a Casa da Moeda de surpresa. Em janeiro foram 304, em fevereiro foram 358, em março 643 e em abril 566. Isso e outra contrapartida, esse aumento que houve inesperado, ou seja, essa não manutenção do declínio que havia entre 2015 e 2016, foi o fato de muitas pessoas procurarem o passaporte para estudos fora do país, tentativa de residência, de trabalho fora, outras oportunidades face à situação atual que o país vive. Isso normalmente ocorre em todas as nações. Questões econômicas, as pessoas procuram de uma maneira mais imediata tentar equilibrar o socialmente até fora do país, ou então investir em algum estudo, alguma coisa assim, enquanto a crise econômica se mantém. Mesmo com esse problema do atraso na fabricação, quem havia se programado para viajar vai ter que adiar um pouco, já que o passaporte de emergência não pode ser pedido para casos simples. O passaporte emergencial surge para suprir uma necessidade que a pessoa tenha por morte em família, uma questão de doença, que precisa de um tratamento urgente, caso de uma menina que precisou fazer um transplante de medula e precisou de um passaporte de emergência para os Estados Unidos, caso às vezes de parentes em óbito que precisam da presença da pessoa, pessoas que têm para encontrar outros parentes, questões de trabalho, questões de estudo, emergenciais. E nesse caso a Polícia Federal considera e emite o passaporte. Ele tem validade por um ano, ele contém os dispositivos de segurança do outro passaporte, porém ele é um pouco menor, ele não tem o número de folhas do passaporte comum. Agora, para que isso seja feito, é necessário embasar de documentos, ou seja, eu tenho que trazer essa documentação que comprove a necessidade. Outras informações na próxima edição do DC Notícias. Obrigado pela sua companhia e uma boa quinta-feira. Obrigado pela sua companhia.